É o blog O Eterno Aprendiz, está aqui com o Baiano do Táxi. O Baiano do Táxi é líder sindicalista, é candidato a vereador em Cabo Freio. Baiano, nos fale aí sobre sua campanha, você que está ombriando com José Bonifácio. Me fale um pouco da sua campanha, meu companheiro. Meu amigo Alba, eu já moro em Cabo Freio há 18 anos, estou aqui com o José Bonifácio. Quero que eu vá fazer o melhor, quero que eu vá acabar com a Constituição. Eu nunca tenho, e eu vou candidato a vereador, lutar, lutar pelos cidadãos que a preferência, só para ir ver sindicalista, que estão afastados pelo momento da política, né? Mas o tempo nessa categoria, agora é a hora de lutar pelo povo. Lutar pela sociedade, o povo digno, que merece respeito, por isso que eu não ponho fácil. Eu penso muito na família, a família é muito importante. E hoje aqui está acontecendo uma coisa linda, né? E a mobilidade urbana, ela tem que fazer parte da cidade, a mobilidade urbana tem que fazer parte da cidade. E quando tiver manifácio, vai dar oportunidade. E eu quero estar sim, para a cadeira de vereador, para dar esse projeto. E se precisar dar um choque para o homem, porque eu preciso atrasar o emprego para essa cidade. Então, se você que está aí em dúvida, tem que me dar a pena, pode me dar uma chance. Trabalhar pela classe taxista, eu quero trabalhar pela sociedade, pela confiança e pela organização. Para que Cabo Frio seja em palco, ter apoio, ter esperança, por cento. Porque tem por cento, tem que ter a esperança, tem que ter apoio. E é que precisa dar a rendimento, a necessidade da confiança. E para isso, porque a política não vem. Onde eu estou falando, eu passo. A política não vem. Onde eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando.